O ser humano sempre foi mais ou menos o mesmo bicho. Claro que a gente varia muito de lugar para lugar, de cultura para cultura, historicamente também há muita mudança, mas no fundo, no fundo, os dramas humanos, as grandes perguntas, as grandes dificuldades de interações entre pessoas continuam mais ou menos as mesmas. E uma evidência disso é que a gente tem textos de 4 mil anos, 3 mil anos, 2 mil anos atrás, que dão conselhos e advertências para como viver corretamente, como viver uma boa vida. E esses textos trazem muitos conselhos que até hoje fazem muito sentido. Bom, a gente poderia falar aqui sobre as instruções de Shurupak, da Suméria, as instruções de Ptahotep, do Egito, o livro de Provérbios, que está na Bíblia, mas aqui a gente vai falar de um livro nórdico, que é o Havamau. É um poema, pela primeira vez registrado no século XIII d.C., mas certamente é anterior a isso. E eu separei alguns provérbios desse livro nórdico, algumas palavras de sabedoria, que é algumas regras para a vida, que eu dividi em 12 regras nórdicas para a vida. Mas esse aqui fui eu que dividi, está no texto originalmente, e isso não está na ordem que eu vou apresentar aqui. Mas o texto que eu vou trazer é sim o texto que está presente ali no Havamau, que são as palavras de sabedoria de Odin, o deus principal dos nórdicos, o pai de todos. E aí, para começar, a primeira regra nórdica para a vida, que é a base de todas as outras, é cultive sabedoria. Cultive sabedoria, uma boa memória e eloquência, e fale palavras gentis frequentemente. Ou seja, a gente poderia traduzir aqui como busque conhecimento, guarde bem esse conhecimento, a boa memória, articule bem, transmita bem, comunique bem esse conhecimento, a eloquência, e, de preferência, de forma gentil. Agora, você pode se perguntar o seguinte, mas como que se adquire conhecimento exatamente? Qual seria o conselho para começar a cultivar sabedoria? E aí a chave aqui, assim como em qualquer outro livro de sabedoria, é o seguinte, quando você se coloca para ouvir um conselho, isso significa que você reconhece a possibilidade de aprender com a experiência alheia, com o que os outros viveram, e que ouvir o que os outros viveram e as conclusões que eles tiraram pode te ajudar a viver e a se preparar para quando você encontrar uma situação que é nova para você, você já ter o conhecimento de alguém que já viveu aquilo para tomar uma atitude, para você mesmo tomar uma atitude mais sábia. Então, assim, como buscar sabedoria? Ouvindo os outros, estando atento ao que os outros podem te ensinar. Então, somente um homem que viajou amplamente e vagou por terras distantes pode saber algo sobre como os outros pensam. Esse homem é sábio. Então, ouvir pessoas diferentes, em situações diferentes, lugares diferentes, às vezes culturas diferentes, hoje a gente não precisa viajar geograficamente tanto assim para ter acesso a isso, a gente tem na internet, claro que viajar fisicamente pode ser mais interessante, mas assim, na impossibilidade disso, a gente consegue acessar pessoas diferentes e distantes de forma muito mais fácil hoje. Então, assim, a questão não é a viagem especificamente, mas é essa disposição para ouvir as outras pessoas, para aprender com o outro. E aí, outro provérbio nesse sentido, ainda na primeira regra, que é a cultiva e sabedoria, diz o seguinte, o hóspede atento, quando chega para uma refeição, deve manter a boca fechada, ouvindo com os ouvidos e observando com os olhos. É assim que os sábios ficam mais sábios. Isso até hoje a gente ouve falar também, de a gente tem dois ouvidos e uma boca, para ouvir mais falar menos, e isso só reforça aquilo que eu estava falando, que os conselhos de como viver propriamente se mantêm ao longo de eras. E outro interessante também, outro provérbio interessante nesse sentido, é o seguinte, uma tocha é acesa por outra e queima até se apagar. Um fogo é aceso por outro fogo. Da mesma forma, um homem se torna sábio ao conversar com outros homens e se torna mais tolo ao se isolar. Então, essa insistência constante na importância da interação com outras pessoas. Estar aberto à experiência ali, a outras perspectivas que vão te ajudar a moldar o seu próprio repertório, a criar um repertório próprio, para a partir desse repertório, você conseguir julgar melhor e observar melhor, e avaliar melhor as situações nas quais você se encontra. E isso leva a gente para a segunda regra nórdica para a vida, que é uma continuação dessa primeira, que é visite os amigos e dê presentes, ou cultive boas companhias. Se você tem um bom amigo e realmente confia nele, e quer que a amizade prospere, deve falar o que pensa com ele, trocar presentes, visitá-lo frequentemente. Aqui no finalzinho desse provérbio, a gente pode pegar três princípios, falar o que pensa com ele, é a sinceridade, trocar presentes, é a reciprocidade, e visitá-lo frequentemente, que é a, a gente poderia dizer, intencionalidade, você ativamente buscar a companhia dos outros, não simplesmente deixar acontecer, mas ativamente se empenhar para que aconteça. E aí cada um desses princípios é desempacotado em outros provérbios dentro do Havamau, dessa coleção sapiencial nórdica, Começando pela sinceridade, os homens se tornam amigos quando podem compartilhar seus pensamentos entre si. Qualquer coisa é melhor do que ser enganado. Um amigo verdadeiro discordará de você abertamente. Sobre a reciprocidade, amigos devem fornecer aos amigos armas e roupas. Esse tipo de generosidade se destaca. A troca generosa mútua é a chave para uma amizade duradoura. E, desempacotando aqui o intencionalidade, é um caminho longo e tortuoso até um mau amigo, mesmo que ele viva por perto. Mas é uma estrada fácil até um bom amigo, não importa quão longe seja a jornada. Então, assim, né? Nenhuma desculpa é suficiente para deixar de visitar e estar com boas companhias, né? Que são muitas vezes coisas tão raras e devem ser propriamente cuidadas e valorizadas. E aí, para fechar essa segunda regra e passar para a terceira, eu queria só ler aqui dois provérbios também que eu acho particularmente belos. O primeiro diz o seguinte, Eu fui jovem uma vez, andei sozinho e me perdi no caminho, mas me senti rico quando encontrei outro viajante. A alegria das pessoas está nas outras pessoas. Isso aqui me lembra, inclusive, um filme chamado Na Natureza Selvagem, em que a frase final ali que o protagonista do filme escreve no ônibus no qual ele acaba morando depois de se isolar das pessoas. A frase era mais ou menos A felicidade só é real quando compartilhada. Alguma coisa nesse sentido, né? De novo, para mostrar que a experiência humana e a sabedoria que se acumula da experiência humana é válida longamente, né? Para não dizer eternamente para a nossa espécie. E o outro provérbio também sobre amizade, que eu acho muito bonito mesmo do Havamau, é o seguinte, um pinheiro apodrece de pé em um campo sem a proteção da casca e dos espinhos. Uma pessoa é do mesmo jeito se ninguém a ama. Ela não resistirá por muito tempo. Então, essa importância da gente realmente ativamente criar vínculos, né? Elos, se amarrar, se ancorar na vida de outras pessoas também, de uma comunidade, que dá maior firmeza, né? Solidez para a nossa existência individual mesmo, a partir do momento em que a gente aceita participar dessa vida maior que a nossa própria, né? Que é a vida em comunidade, né? A convivência, né? O viver com as outras pessoas. Agora, isso não significa também que só as outras pessoas importem. Não é isso que o texto está dizendo. Até porque aí a gente entra na terceira regra nórdica para a vida, que é a seguinte, né? Peça a sua própria opinião. A partir do momento em que a gente já teve as nossas próprias experiências e aprendeu com a experiência dos outros, a gente tem um repertório que tem grande valor, né? Isso que a gente acumulou pessoalmente, isso tem um grande valor de forma que a gente vai passar a ouvir os conselhos alheios e avaliar situações externas a partir desse filtro, por assim dizer, né? Que a gente foi construindo e continua, claro, construindo ao longo de toda a vida, mas assim, não é porque outra pessoa me diz alguma coisa que ela tem mais razão do que eu. E também não é o contrário, lógico, né? É justamente essa amplitude de experiência, de sabedoria, de conhecimento que vai permitir a gente avaliar se um conselho que chega externo é bom e deve ser incorporado ou se ele está aquém daquilo que a gente já sabe e deve ser rejeitado. Então, para ler aqui diretamente do texto, um homem é feliz se encontra bons conselhos dentro de si mesmo. Muitos homens receberam conselhos ruins confiando em outras pessoas. Um homem é feliz se encontra louvor e amizade dentro de si mesmo. Nunca se pode ter certeza do lugar que se ocupa no coração de outra pessoa. Então, essa importância de confiar também em si mesmo, confiar nos outros e em si mesmo é muito importante. Não é uma opção pelo indivíduo versus o social ou pelo interno versus o externo. É um diálogo constante em que os dois polos desse diálogo importam. Você mesmo e as pessoas com as quais você interage. E aí, dito isso, até agora a gente só falou de coisas boas e otimistas, um quarto conselho, uma quarta regra nórdica para a vida vai um pouco não exatamente contra isso que a gente falou até agora, mas complexificando essas coisas. Até agora a gente falou muito sobre a importância do contato com as outras pessoas, mas infelizmente as outras pessoas podem não ser boas companhias também, podem não ser boas presenças. O mundo pode ser mais hostil do que a gente gostaria. E qualquer livro de conselhos, qualquer acúmulo humano de sabedoria vai reconhecer essa triste realidade e vai buscar te preparar para isso. Então, a quarta regra nórdica para a vida é tenha sempre uma lança ao alcance das mãos. Muitos homens são gentis, mas podem ser levados a brigar. Sempre haverá conflito entre os homens. Onde há mais de um, há uma luta. Então, essa característica do conflito na experiência humana é uma constante também, universal, e estar preparado para isso é fundamental. Ou seja, prudência, a gente poderia resumir nessa regra também como seja prudente. Um homem tolo acha que qualquer um que rir com ele é seu amigo, mas não encontrará esses amigos quando for ao tribunal. Ninguém falará em seu favor. Então, de novo, a gente está falando sobre quão importantes são as boas companhias e aí a ênfase é no boas. Não é qualquer pessoa com a qual você tem uma interação agradável, que você passa um tempo agradável, que é realmente uma boa companhia. Às vezes, no momento desagradável, essa pessoa desaparece. Então, reconhecer e ser prudente nas amizades também para reconhecer, para estar atento, para identificar quais são realmente as boas companhias, aquelas pessoas que você deve valorizar o contato, isso é muito importante. E outra coisa, o perigo não são só as amizades rasas, mas a possibilidade das inimizades também, das pessoas que ativamente atentarão contra você. Então, o Havamau diz, em cada entrada, antes de ir adiante, você deve olhar ao redor, deve olhar bem ao redor, pois você nunca sabe onde seus inimigos podem estar. Nunca dê nenhum único passo sem uma arma ao seu lado. Você nunca sabe quando pode precisar de uma lança. E aqui, claro, a gente está falando de uma sociedade que não tem polícia, que não tem, sei lá, sistema prisional, que não tem uma estrutura estatal, macro, para lidar com a questão da violência, etc. Então, quando A e B, quando duas pessoas entram em conflito, elas vão resolver entre elas. Na verdade, não um indivíduo versus o outro indivíduo, mas, às vezes, a rede de apoio do indivíduo A versus a rede de apoio do indivíduo B. A família, por exemplo, do indivíduo A ou a classe profissional do indivíduo A, qualquer grupo ao qual ele pertença vai tomar as dores dele ali para resolver o problema com o indivíduo B e a sua respectiva rede de apoio. Então, nesse tipo de estrutura em que a vingança vai ser muito comum, em que as rixas locais, familiares, vão ser muito comuns, carregar uma lança, estar com algum tipo de arma ao alcance era realmente muito importante para a sobrevivência. Mas, assim, eu também não quero transformar esse conselho aqui numa apologia do armamentismo. A nossa sociedade opera de uma forma diferente. O que eu quero trazer desse conselho é o princípio, que é o princípio da prudência de reconhecer que há hostilidade, que o mundo não é um mar de rosas e a gente precisa estar preparado para isso. Bom, e antes de a gente continuar, deixa eu só dar um conselho meu. Esse não é exatamente um conselho nórdico, mas, se você ainda não conhece, é Insider. Esse vídeo tem o apoio da Insider. A Insider é uma excelente marca de roupas em geral, mas eu recomendo principalmente a camiseta, a camiseta tech, que não precisa passar, não desbota, tem tecnologia anti-odor, tem outros produtos excelentes também lá no site, mas, especialmente, eu recomendo a camiseta. Então, passem lá no site da Insider, se decidirem pela compra, coloquem lá o cupom estranha15 para conseguirem 15% de desconto em toda a loja. E é isso, o meu conselho, o meu modesto conselho. É esse, conheça a Insider, mas voltemos agora para os conselhos nórdicos do Havamau. E aí, indo para a quinta regra nórdica para a vida agora, e essa pode surpreender bastante quem está acostumado a ver os nórdicos sempre naquelas cenas de tavernas ou de festas, grandes banquetes, bebendo loucamente, A regra é beba com moderação. Sim, uma regra nórdica para a vida, beba com moderação. Um viajante não pode levar melhor carga na estrada do que um punhado de sabedoria e ele não pode levar pior carga do que álcool em excesso. Não há tanto benefício quanto os homens afirmam haver no álcool para o bem-estar. Um homem sabe menos à medida que bebe mais e perde mais e mais da sua sabedoria. É como se um pássaro que rouba memórias voasse sobre sua cabeça enquanto você bebe e roubasse a sua mente. Então, assim, isso significa que os nórdicos então não bebiam? Não, é o contrário. Os caras bebiam tanto, isso dava tanto problema que na coleção de sabedoria deles ou uma delas que é o Havamal, o autor ou os autores fazem questão de se posicionar contra esse hábito, contra esse costume que certamente gerava muito prejuízo em diversas situações ali, né, de hostilidades, de, enfim, de pessoas tomando decisões pouco sábias, o que acaba prejudicando não só o indivíduo, mas toda a sociedade. E, assim, são vários outros provérbios nesse sentido, né, eu vou ler só mais dois aqui. Um deles diz o seguinte, não se apegue ao chifre de hidromel, hidromel é essa bebida bem característica, né, dos nórdicos, do Senhor dos Anéis e tal, feita com base no mel e outros ingredientes, inclusive, grande abraço para o Emerson, do Ferroada e Droméis, o maior produtor de hidroméis que eu conheço, mas, voltando, né, não se apegue ao chifre de hidromel, beba a sua parte devida apenas, né, diga algo útil ou fique quieto, e ninguém o julgará mal se você for dormir mais cedo. Então, esse provérbio contra esse costume das festas infinitas e de bebida sem moderação, né, e mais um, o melhor tipo de festa é aquele do qual você volta para casa com o seu juízo preservado, né, então, tá aí o beba com moderação dentro dos princípios nórdicos de sabedoria. E também, claro, o sexto, a sexta regra para a vida que é também uma regra de moderação é coma com moderação. Um homem glutão, a menos que se vigie, vai comer em detrimento próprio, ou seja, vai comer contra si mesmo, né, comer contra o seu próprio bem-estar, sua própria qualidade de vida, né, os sábios frequentemente ridicularizam um tolo por causa de sua barriga. E, mais uma regra de moderação, e essa também é muito interessante, aqui a gente já está na sétima regra nórdica para a vida, saiba com moderação. Você deve ser moderadamente sábio, nunca sábio demais. As pessoas mais felizes ao longo da vida são as moderadamente sábias. Você deve ser moderadamente sábio, nunca sábio demais. O coração de um homem sábio raramente está alegre se ele for verdadeiramente sábio. Você deve ser moderadamente sábio, nunca sábio demais. É melhor não saber seu destino de antemão. Você viverá mais feliz se não souber. Então, aqui, sabedoria no sentido de ter muito conhecimento, isso pode atrapalhar, né, isso lembra muito também aquele provérbio do, aquela passagem do Eclesiastes que diz que quanto mais aumenta o conhecimento, mais aumenta o sofrimento, alguma coisa nesse sentido, de novo, para mostrar como é que a experiência humana, independente de geografia ou de cronologia de tempo, tem, guarda muitas semelhanças e as pessoas chegam mais ou menos às mesmas conclusões, então, até a sabedoria demais, o conhecimento demais, a busca incessante, talvez uma gula intelectual, seja um problema também, né. Às vezes a nossa estrutura psicológica, a nossa estrutura intelectual mesmo, existencial, não dá conta de uma quantidade grande demais de conhecimento, sobretudo de coisas ruins, né, perturbadoras, que podem acabar gerando uma opressão total que paralisa completamente o indivíduo, né. Agora, recuperando as últimas palavras ali do último provérbio que eu li, é melhor não saber seu destino de antemão, você viverá mais feliz se não souber, isso não significa de forma alguma ignorar o fato da sua mortalidade, é não se preocupar com o momento ou a forma do seu fim e esquecer-se do presente, né, a gente inclusive vai chegar numa regra para a vida que tem a ver com isso especificamente, mas antes dela, a oitava regra nórdica para a vida é justamente lembre-se da morte ou lembre-se de viver enquanto é possível um homem tolo acha que viverá para sempre caso consiga evitar as lutas mas a velhice não lhe trará paz mesmo que as armas o façam então assim a covardia, né ou o evitar riscos e perigos não vai te garantir uma vida feliz de forma alguma, né porque o sofrimento vem das mais diversas formas seja numa situação aguda de guerra ou crônica de doença e de envelhecimento de leito de morte então não é fugindo dessas coisas que a pessoa vai garantir de forma alguma uma vida feliz e também não é o contrário, né não é você pensando assim ah, para não ficar velho eu vou sair igual um maluco na guerra e se me matarem o problema é deles não é assim também porque o Havamal vai dizer melhor estar vivo não importa como do que morto somente os vivos podem desfrutar de alguma coisa eu vi a casa de um homem rico mas ela estava pegando fogo e ele jazia morto fora da porta então isso aqui também vai contra uma certa ideia que se tem dos nórdicos e sociedades guerreiras de que é que eles não se importavam muito com a vida então eles cedavam muito facilmente a morte numa situação de guerra iam para cima de qualquer jeito de forma inconsequente mas não é isso que estava acontecendo não é isso que acontecia nessas guerras o que acontece é que essas pessoas que estavam ali enfrentando as armas inimigas elas estavam lutando pela vida dos seus pela vida da sua família do seu clã do seu povo então não há de forma alguma nessa ética guerreira uma desvalorização da vida pelo contrário a vida é tão preciosa que às vezes ela vale a minha morte individual para que eu preserve a vida do meu povo mas se fosse possível não morrer seria melhor escolher essa opção porque é melhor estar vivo não importa como do que morto mas o fato é que realmente a morte chega para todos as vacas morrem a família morre você morrerá da mesma maneira eu conheço apenas uma coisa que nunca morre e aí é que vem a esperança de imortalização pelo menos do Havamal desse texto nórdico que não é passar uma eternidade de frio e vazio em Hel no reino dos mortos e não é também passar uma um longo tempo lutando em Valhalla se preparando para o dia do Ragnarok não nesse texto a coisa é muito mais simples eu conheço apenas uma coisa que nunca morre a reputação daquele que morreu então você por mais que você individualmente biologicamente fisiologicamente pereça o seu legado aquilo que você fez sobrevive a você mesmo e de certa forma você sobrevive nessas coisas o pai sobrevive no filho o sábio sobrevive ou mestre sobrevive nos seus discípulos naquelas pessoas que foram impactadas e que mudaram a forma de ser por causa deles e por aí vai então a reputação daquele que morreu isso nunca morre agora uma coisa que morre rápido e que é efêmera é a riqueza e por causa disso o nono a nona regra para a vida nona regra nórdica para a vida que é justamente não confie na riqueza vi grandes rebanhos de gado pertencentes aos filhos de um homem rico e agora eles carregam um cajado de pedinte a riqueza é como um piscar de olhos nenhuma companhia pode ser mais traiçoeira e mais um provérbio nesse sentido não seja tão avarento com seu dinheiro a ponto de não usá-lo para suas próprias necessidades muitas vezes o que você economiza para os seus filhos acabará nas mãos de seus inimigos muitas coisas sairão piores do que você espera então de novo também aquela questão da prudência a gente não tem o controle total da realidade nem da nossa própria vida muitas coisas inesperadas podem acontecer então seja prudente não confie demais na sua própria capacidade de prever o futuro e de arquitetar o futuro porque muita coisa pode acontecer nesse meio tempo e agora uma regra que eu acho também belíssima que é a décima regra nórdica para a vida é valorize o que você tem em vez de lamentar o que não tem sem muito a ver com a questão da riqueza também né então o primeiro provérbio nesse sentido é ninguém é totalmente miserável mesmo que sua saúde seja ruim alguns encontram felicidade nos filhos outros nos parentes alguns nas suas posses outros no trabalho bem feito você deve sair sempre com o cabelo penteado e uma refeição no estômago mesmo que não possa comprar boas roupas você não deve se envergonhar de seus sapatos e calças nem do seu cavalo mesmo que não seja um bom cavalo um homem manco pode montar um cavalo um homem sem mãos pode pastorear um surdo pode lutar e vencer é melhor até mesmo ser cego do que ser combustível para a pira funerária o que pode fazer um homem morto então isso também vai muito contra uma certa imagem que se tem dos nórdicos e de sociedades guerreiras em geral de que há uma desvalorização daqueles que estão incapacitados para a guerra por exemplo ou para tarefas mais fisicamente demandantes e aqui na verdade bom certamente pessoas tinham essa opinião nessas sociedades e é contra essa opinião que sábios como os autores do Havamal se levantam defendendo que ninguém é tão bom que não tenha falhas nem tão ruim que não sirva para nada então há sim valor em todas as vidas mesmo que não em condições ideais porque afinal de contas a vida de sabedoria é reconhecer que não existem as condições ideais que existem condições reais e é nas condições reais que se deve viver e tentar tirar o máximo possível delas se você for esperar o momento ideal para agir ou as condições ideais para agir isso provavelmente nunca vai acontecer e enquanto isso uma pessoa que está fora das condições ideais está agindo e conquistando aquilo que é possível conquistar então isso tem muito a ver também com a décima primeira regra nórdica para a vida que é não se preocupe haja ou espere um tolo fica acordado a noite inteira preocupado com tudo ele está exausto quando chega amanhã e seus problemas continuam sem solução homens generosos e corajosos vivem melhor raramente dão espaço a tristeza mas o homem covarde teme tudo o avarento se preocupa até quando recebe presentes então voltando aqui para aquele primeiro o tolo fica acordado a noite inteira preocupado com tudo se há algo a ser feito faça se não há o que fazer não faça nada o que não tem solução solucionado está como vai dizer outro provérbio de outro povo tempo e espaço mas a questão é se é possível algum tipo de ação haja se você está aguardando o resultado de alguma ação ou da ação de outra pessoa espere mas assim não se preocupe não fique ocupado numa atividade que é uma atividade pura ansiedade interna que não vai gerar nenhum efeito na realidade e aí dando sequência a essa regra e indo para a décima segunda e última que não pode faltar não costuma faltar em nenhuma dessas coleções sapienciais é acorde cedo né Odin Coach será? levante cedo se não tiver quem trabalhe para você e vá direto ao trabalho você perde mais do que tempo se dormir ao amanhecer para o madrugador a riqueza já está meio ganha esse meio ganha é fundamental né mas antes de falar dele levante cedo né acorde e vá trabalhar é outra coisa que a gente ouve em infinitas sociedades e até hoje né tem o Deus ajuda quem cedo madruga em inglês tem lá o early bird gets the worm a ave que acorda cedo come a minhoca né e aqui a gente tem o para o madrugador a riqueza já está meio ganha para quem acorda cedo a riqueza já está meio ganha e esse meio ganha é fundamental porque é um reconhecimento um sábio reconhecimento de que esforço não é garantia de sucesso você pode fazer tudo certinho e mesmo assim as coisas acontecerem contra as suas expectativas de uma forma muito pior do que você imaginava e às vezes de uma forma muito mais injusta que você vai dizer assim que não merecia que aquilo acontecesse mas assim qualquer livro sapiencial qualquer bom conselho de alguém que realmente viveu prestando atenção na vida vai dizer que a realidade é muito mais complexa muito mais imprevisível e muitas vezes muito mais injusta do que a gente gostaria que ela fosse então a gente tem a nossa parte a cumprir e cumprir com o máximo de sabedoria possível mas seja realista seja prudente e seja paciente porque as coisas nem sempre vão acontecer como a gente gostaria que elas acontecessem mas é isso a sabedoria não é uma garantia de viver de forma perfeita mas é essa busca e essa preparação para tentar nas circunstâncias por mais adversas que elas possam ser a gente conseguir navegar da melhor forma nesse jogo de mundo aberto repleto de possibilidades que é a vida e aí para finalizar com as palavras que realmente fecham o poema o Havamal agora as palavras do Caolho Odin são ouvidas em Valhalla para o benefício dos humanos para o prejuízo dos Jotnar dos opositores dos deuses dos gigantes saúde a quem as fala saúde a quem as conhece alegria a quem as aprende saúde a quem as ouve então é isso eu vou deixar o link para vocês lerem o Havamal completo em português no site que eu encontrei e vou deixar também as referências que eu consultei a partir das coisas eu traduzi da forma como eu li aqui o poema que é a tradução do Jackson Crawford e também a tradução da Larrington e vocês podem quem quiser se aprofundar ir lá nas referências beleza mas por enquanto é isso muito obrigado como sempre por assistir e nos vemos aí nos próximos vídeos falou